Olá gente amiga que assiste aqui o canal cultura Aparecido Rocha e estamos aí mais um vídeo para vocês não é a terceira vídeo aula não é dessa pintura aí de casarões tá certo espero que vocês gostem né mas que assistam até o final não é isso esses vídeos e nós vamos aí é antes de dar dicas né nós vamos aí ter para vocês como sempre o momento da palavra né que se encontra no livro de segunda Timóteo capítulo 3 e a gente vai ler 5 a 5 da palavra do Senhor que diz sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmo avarentos prejunçosos soberbos blasfemos desobediente a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural e reconciliáveis caloneadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados amigos orgulhosos mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela deixes afasta-te Olha aí gente que palavra maravilhosa né para nossa reflexão no dia de hoje esperamos que todos nós reflete de verdade né nesses versículos porque é uma realidade do dia de hoje né a gente vê aí pessoas desobediente a palavra do jeito que está escrito aqui né não é traidores obstinados arrudosos né mais deleito do que é amigos dos deleitos do que amigos de Deus todo condito que a palavra do Senhor né fazendo achando que a vida é do jeito que eles querem viver né da forma que eles querem né na na prostituição na desobediência né dos orgulhos próprios fazendo mais deleito da sua própria carne né sua vontade do que a vontade de Deus do que está escrito na palavra e a gente vê no dia de hoje tudo isso acontecendo né por isso devemos cada vez mais buscar a presença do Senhor né andar em seus caminhos é isso fazendo a vontade dele né do que está escrito do que ele deixou é isso para que nós possamos um dia morar com ele por toda a eternidade tá bom gente foi lendo aqui a palavra né e um pouco aqui da reflexão foi falada por mim e agora estamos aí com esse trabalho aí de textura em tela de textura em tela sobre casarões né e a gente aqui está na parte final desse trabalho espero que vocês gostem né que vocês assistem né até o final né esse essa série de três não é para quem está começando né com certeza vai ter um bom aprendizado e aqui e aqui a gente estão pintando aqui essa parede aqui meio rosada né eu misturei um pouco de rosa com azul e um pouquinho de vermelho a gente tá mais escurecendo para fazer que o trabalho do escuro para o claro e aos poucos e aos poucos a gente vai dando os detalhes né eu estou fechando aqui toda a parede aqui e junta aqui a porta da entrada dessa dessa casa né e aos poucos a gente vai fazendo né as dicas maiores para vocês é que vocês misturem bem as tintas né quando for pintar é pegue uma paleta né e coloque as cores que vocês vão utilizar a pintura é na pintura nesse caso aqui eu utilizei o azul azul ultramar o branco não é eu utilizei o amarelo é isso o preto o rosa o lilás o marrom eu usei umas seis para sete cores né o verde também né em alguns pontos a gente faz as misturas é bom você colocar na paleta tudo juntinho as coisas que você vai usar porque dali você vai misturando e vai se adequando né e vai buscando aí a uma e as pinceladas mais realista eu estou fazendo agora uma plaquinha colocando um marrom um pouco mais claro aqui ó uma plaquinha de propaganda nessa nessa nesse local aqui o interessante também é vocês focar para pintar casarões colocar primeiros as cores pode colocar uma cor só uma cor só por exemplo para pintar uma casa azul colocou azul né para quem está começando aí e depois a gente vai vai colocando acrescentando algumas coisas que vai fazendo com que a a gente consiga as tonalidades de sombra e luzes mas como você observa toda a pintura tem que ser assim ó aos poucos a gente vai construindo depois que eu preencher toda a área aí dos casarões a gente vai para detalhes aí tem aquela coisa que eu que eu disse para você quando a gente coloca as tintas juntas na paleta a gente tem a facilidade de ter mistura né misturar as coisas sempre me afasta um pouquinho para dar uma olhadazinha e enxergar mais a tela né para ver o que que possamos melhorar né tem sempre a parte dos detalhes que a gente faz isso aí é muito importante aí para o trabalho ficar bacana canal Cultura Aparecido Rocha com mais um trabalho aí para vocês vocês aí que ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal primeiramente né a gente escreve o canal dá um joinha e ativa o sininho porque é muito importante aí ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações do canal Cultura Aparecido Rocha E uma novidade aqui nesse vídeo é que vocês vão ter também algumas mensagens positivas né sobre a palavra de Deus no decorrer dos vídeos é mas para o incentivo de cada um de vocês né para que possam prosseguir não desistir e é desistir jamais né se você tem vontade de aprender a pintar compre uma tela compre tinta compre pincel e comece né eu tô pintando aqui essa de marrom né a janela de de marrom usando um pouquinho de azul para dar um ponto de referência na distância e de realismo também e de realismo também casarões não é tão simples né tem tem que ser feito com calma com dedicação né com muita dedicação né para que o trabalho possa sair mais bem feito gente vocês estão escutando aí às vezes um barulhozinho na suadazinha que o pessoal aqui faz muita vida serviço de construção né e realmente faz zoada sabe vocês não lindem para isso não que é assim mesmo sempre acontece quando é zoada de de barulho de construção é de cachorro latinho e assim e assim vai é isso isso faz parte né mas aí o importante a gente estamos aí né dando as dicas aí para vocês e estou pintando aqui agora de marrom coloquei um pouquinho de amarelo buscando sempre misturar as tintas né e e ficar com um aspecto assim mais de realista aí o trabalho quando você começa a misturar as tintas como eu deixo né que eu coloquei marrom coloquei um pouquinho de amarelo coloquei também um ponto uma piscadinha de azul depois vou colocar um pouquinho de preto né e o marrom que eu usei para o marrom escuro é muito importante aí a gente fazer essa mistura de cores para que o trabalho se torne real né e é agradável né você vai pintando e vai gostando do que está fazendo isso aí é muito bacana eu tô aqui no telhado agora não é dessa casinha aqui no fundo aqui só estou trabalhando agora em detalhes né porque na realidade a pintura está toda já espalhada né tudo é feita mais ou menos do que eu quero eu vou só colocar nos detalhes para ficar mais realista o trabalho aqui é aqui é mas viva a importância aí que o mais bacana a gente fazer essa parte aí do do lado aí né dessa água o reflexo que tem as casinhas quando se faz o reflexo fica bacana por conta do seguinte na realidade o realismo vem disso porque você se torna a enxergar a tela como se fosse algo já real o que acontece na natureza realmente esse reflexo ele é exatamente o que é o espelho d'água vai se tornar cada vez mais você caprichando um trabalho bem bacana onde as pessoas vão enxergar esses detalhes que você fez e que eu estou fazendo da origem esse trabalho é só você fazer detalhes acrescentando vai melhorando aqui agora mesmo eu estou colocando aqui nos pés aqui vamos dizer assim das casas como se fosse já meio estragado por conta da chuva e a gente borra também um pouquinho suja um pouquinho como se fosse as paredes sujas de louto porque é assim mesmo na realidade então você deve trazer a realidade do mundo que você vê no externo mesmo mundo real para as telas na medida do possível cada um pinta da forma que seja melhor gente você viu para um pouco mais o trabalho eu saí um pouco da zoada lá que eu estava fazendo para o vídeo ficar com muita zoada melhorou diga aí algumas coisas no comentário faça algum comentário positivo aí no nosso canal espero que todos estejam gostando do canal cultura parecido rocha e a gente vai ver muitos vídeos bacanas de pintura para vocês sempre buscando essa série de três depois vou dar umas dicas para vocês sobre misturei de cores que é bacana misturando as cores né eu acho interessante para que você aprenda a desenvolver a arte na tela é mais ou menos assim como fazer as cores vocês vão ver aí e as mensagens que eu vou colocar nos vídeos não é se a ideia de colocar as mensagens positivas vocês podem enviar nos comentários também a sua mensagem o que você deseja que eu coloque que eu coloco eu coloco as minhas eu coloco para qualquer uma pessoa coloca nos comentários aí olha eu desejo essa mensagem aqui que você coloco no próximo vídeo que eu irei colocar a sua mensagem tá bom isso vai ser bacana que vai ter uma vai ser uma interação entre mim e você né uma ligação mais forte né de assistir os vídeos né de estarem participando isso aí é muito bacana canal cultura para cito rocha se você ainda não se inscreveu se inscreve no canal compartilha com os amigos não é dá um like que é o joinha que o youtube ele recebe né como algo bom que você está gostando do vídeo eles conseguem eles assim vendo que você está gostando eles botam para outras pessoas verem os vídeos isso a gente vai se expandindo né a intenção aqui é muitas pessoas ver esses vídeos né e saber que tem uma artista que pinta dessa forma né estou sempre colocando aqui um pouquinho de branco com lilás mais branco para clarear mais as pontas das nuvens aqui tem branco tem amarelo tem lilás tem pouco tem azul né tem várias coisas aqui que eu coloquei nessas nuvens sempre com paciência né e assim a gente vai vai fazendo sempre trabalhando um pouco devagar aí para que vocês possam alcançar aí na pintura mais ou menos aí vocês podem ir pintando também para quem gosta de pintar casarões né aí uma boa dica aí para que vocês possam fazer aí gente se alguém quiser essa imagem aí gente eu não tenho eu vou talvez eu coloque essa imagem aí o risco né depois eu vou fazer o risco vejo que eu coloco aí no final do vídeo o risco desse trabalho para quem quer fazer igual né pareceu tão parecido aqui estou na etapa final né fazendo os detalhes que é muito importante aí a gente enriquecer nossa tela pintura tudo de bom pintar é algo maravilhoso e fantástico e estamos aí já finalizando o terceiro vídeo né terceira vídeo aula dessa série de três com com a pintura de casarões esse lugar aqui para quem conhece se chama Paraty tá certo sempre buscando realismo sempre buscando fazer algo assim que chama atenção né quando você estiver fazendo trabalho faz um trabalho assim né um trabalho que que possa agregar assim para as pessoas verem gostarem né isso aí é muito bacana agradeço a todos vocês né por assistir esses vídeos né por acompanhar o canal Cultura Paracido Rocha eu estou há mais dois anos aí no YouTube nessa plataforma maravilhosa que Deus apessoa o YouTube cada vez mais né a direção do YouTube que permitam continue permitindo que as pessoas façam vídeo né isso é muito bacana muito obrigado gente por tudo aí tá certo agradeço de coração e até o próximo vídeo se Deus quiser e o o e e o